É que os moleque tá 180 na curva Velocity sem placa que é pronta pra Fuga e nós saímos da quebrada De meia alta sem placa Mais uma melodia mostra que o low em placa Ritmo bagaça, mais uma que esculacha Tu coloca o capacete, fixe que lá vem pedrada Na velocidade com habilidade do dom E no swing fica uma que traz surrinhas Linda desce até o chão, 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 chão Linda desce até o chão, até o chão, até o chão, 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 chão Linda desce até o chão, 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 chão Nós chegamos desse jeito na postura Menina levada dão black Mexe a cintura, se não importa desce palmear Te fura de meia alta zera que é pronta pra Fuga É que os moleque tá na curva Pela terceira placa que é pronta pra Fuga Fuga E nós saímos da quebrada De meia alta sem placa Mais uma melodia mostra que o low em placa Ritmo bagaça, mais uma que esculacha Tu coloca o capacete, fixe que lá vem pedrada Na velocidade com habilidade do dom E no swing fica uma guitarra e as lindas desce até o chão, 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 chão Linda desce até o chão, até o chão, até o chão, 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 chão Linda desce até o chão, só pra eu ver pra cantar pra você assim ó Nós chegamos desse jeito na postura Menina levada dão black Mexa a cintura, se não importa desce palmear Te fura de meia alta zera que é pronta pra Fuga Nós chegamos desse jeito na postura Menina levada dão black Mexa a cintura, se não importa desce palmear Te fura de meia alta zera que é pronta pra Fuga